Vamos de frente com a Acabamento da sua construção em Canguçu, reveste. Companhia do Óculos do Calçadão com lentes e armação em 10x sem juros, na Osório 974, telefone 3252-3895. Também conosco, Jacques Oliveira Negócios Imobiliários, na Rua Júlio de Castilhos, aqui em Canguçu, telefone 3252-1578. O Ninter, maior universidade AD do Brasil, Dutra Despachante, na Rua André Puente, aqui em frente à Rádio Cultura, telefone 984-247799. 999-4694-86. Agibenc, na Rua Júlio de Castilhos, 1231, telefone 3252-1197, comprando financiamentos de outras instituições. Clínica Dr. Jonathan Farina Bergman, pronto atendimento traumatológico, realizando a maioria das cirurgias em Canguçu. Em caso de fraturas, emergência 24 horas, 999-280081. Nilson Motopest, na Rua Oswaldo Aranha, 195, telefone 3252-1760. Mercado Ruber, na Professora Neuza Paz do Amaral, 219, bairro Fonseca, telefone 3252-7907. Tem as ofertas, linguiça tipo salsichão cortado à faca Uber, a R$19,95. Coxa e sobrecoxa lar, o quilo, coxa e sobrecoxa lar, quilo 8,49. Vejam só, coxa e sobrecoxa lar, 8,49. Linguiça mista Uber, a R$25,90. Arroz Sultito, 5 quilos, R$19,90. E a cerveja Budweiser, a Band, zero álcool, long neck, 300 ms por R$4,99. E tem o filezinho sassame, seara, bandeja de 1 quilo por R$15,99. Também conosco, temos a funerária Ângelus Pax, na Rua Júlia Cacírios, 1.275, telefone 3252-1833. Móveis de casa, com certeza, o menor preço, Rua General Câmara, 1.418, fone 3252-2181. Também conosco, Vrague Despachante Documentalista de Trânsito, informando que ainda você pode pagar o IPVA 2022, com um desconto mais modesto, menorzinho, mas ainda em taxa em cota única. Informe-se com o pessoal da Vrague Despachante Documentalista de Trânsito. Reverendo Silveira, satisfação poder conversar com o amigo mais uma vez, nesse ano de 2023, aqui no nosso Cultura Notícias. Bom dia, Reverendo. Muito bom dia, Geraldo. Muito bom dia mesmo aos amigos ouvintes da Rádio Cultura. É um privilégio de minha parte, Geraldo. Aqui está, mais uma vez, contactando com cada pessoa que está nos ouvindo neste momento. Muito bem. Reverendo Silveira, a gente já falou mais de 20 anos em Cão do Sul. Hoje, há estabelecido a Rua General Câmara, ao lado do Cartório Civil, ao lado do Detran, fundos da Afubra. Quanto tempo o senhor já está ali? Aqui na General Câmara nós temos três anos já. Três anos e três meses, por aí mais ou menos. E tivemos lá na Fernando Osório, lá por 17 anos, né? 17 anos na Fernando Osório. Dá o total de 20 anos, né? 20 anos. Em Cão do Sul. Em Cão do Sul, efetivamente. Sempre o senhor? Sempre eu atendendo. Eu sou o presidente fundador da nossa congregação, né? Então, sempre funcionando com essa base aí, né? Aqui em Cão do Sul, todo esse tempo, né? Exatamente. Muito bem. Como é que é o trabalho? Como é que o pessoal tem... Como é que o senhor tem visto esse trabalho em Cão do Sul? Como é que as pessoas... Agora, ultimamente, a gente ainda falando, né? Saindo de uma pandemia, o pessoal alterou muito a rotina das pessoas, pessoas que acabaram se desencontrando, outras pessoas, né? Problemas familiares aumentaram devido aí à permanência muito tempo junto, entre marido e mulher, filhos, né? Parece que houve alguns contratempos e desajustes, como se diz assim. E as pessoas, outras pessoas com depressão, outras pessoas muito encucadas, podemos dizer assim, com tudo que estava acontecendo. Isso refletiu também no seu atendimento ou não? Ah, sim, Geraldo. Graças a Deus, né? A respeito do público que tem comparecido lá, através das pessoas que estão acompanhando aqui o trabalho da Rádio Cultura, né? Nos nossos anúncios que nós temos todos os dias, no horário ali de meio-dia, meio-dia e quinze, em diante ali. Então, o pessoal tem ido muito, e principalmente nesta questão aí, que você estava relatando agora, a respeito desse processo todo que nós passemos aí, pandêmico, né? Onde muitas pessoas aí, devido ao distanciamento social, enfim, ter que ficar em casa, principalmente naquele primeiro período lá, que tivemos que ficar 30 dias dentro de casa, isolamento, aquilo ali surgiu uma questão de muita depressão, muita angústia, porque as pessoas estavam convivendo junto, agora há pouco nós estávamos debatendo, conversando antes de entrar sobre esse assunto, e isso daí tem gerado muita depressão, né? Tem hoje pessoas que estão com medo até hoje. É, e não lhe cortando, porque aí eu me coloco no lugar de um pai de família que tem que prover a sua família, tem que buscar o recurso, tem que trabalhar, aí nós olhamos um pedreiro, todos aqueles que têm o trabalho individual, autônomo, e aí de uma hora para outra, né, fica com aquele ganho sem ter... Rescrito, né? Como é que vai manter a família, né? Tudo isso também gira na cabeça, né? Com certeza, e tudo isso daí gera uma angústia. Tudo isso aí gera uma incerteza, né? Futuro, o que vai ser de mim, como é que eu vou tirar o sustento da família, né? E aí, através também da questão difícil financeira, aí vem aquela problemática toda entre o casal, que já começa a se desentender, por que não tem isso, por que não tem aquilo outro, tem que pagar a conta e cadê o dinheiro. Então, tudo é uma corrente que vai rodando e vai girando e vai arrebentando, vai estourando lá adiante, não é verdade? Então, muitas pessoas ficaram sequeladas, né, nesse período todo, mas, graças a Deus, agora as coisas dão uma amenizada, e tem ido muitas pessoas ali vítimas da depressão, pessoas ali vítimas de outro, porque a gente, como anunciador do evangelho, nós sabemos que a depressão, ela é um mal espiritual. Segundo, a medicina tem outra visão, eles estudaram para isso e só olham a parte física, mas nós olhamos a parte espiritual, e eu estou sempre falando e afirmando, tanto nas nossas concentrações de fé, que nós realizamos quarta, sexta e domingos, sempre às 14 horas e 30 minutos, lá na Congregação do Bom Jesus de Nazaré, como informa o endereço, o General Câmara, que você citou, número 980, Fundos da Loja Fubre e do Detran, nós temos ali realizado concentrações de fé, com a finalidade de abençoar a vida das pessoas, e tem ido muitas pessoas lá, tem sido liberto dos problemas espirituais, tem sido liberto da depressão. Esta é a nossa finalidade, de nos encontrarmos aqui na cidade de Canguçu, com a nossa sede matriz, aqui mesmo, essa sede matriz, ela é originada de Canguçu, e ali é onde tem ido as pessoas, tem ido um público ali que tem sido firme, e porque tem recebido a diferença, na vida deles tem sido abençoado. Isso. Eu sempre ressalto de que o seu trabalho, como o pessoal fala assim, trabalho, 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 nada contra quem tem outro segmento, nada contra quem tem outra maneira de agir, e eu converso com essas pessoas também. Nós vivemos num estado laico, né? Exatamente. Mas o seu trabalho é um trabalho de oração apenas, não aquele trabalho de que, para colocar um oferendo, os despachos, o pessoal fala, não é nessa linha que o senhor trabalha, né? Não. Nós desenvolvemos ali um trabalho em cima do evangelho, em prol da libertação espiritual de todo o público ali que faz-se presente, independentemente do credo religioso, né? Se a pessoa é ateu, livre-pensador, católico, espírita. Mas a nossa finalidade não é trabalhar em cima de curanderismo, de benzedorismo, dizer para a pessoa, ó, tu vai largar uma oferenda lá, na encruzilhada, ou fazer alguma coisa do tipo, não é nada disso. Eu estou ali, né, dando atendimento, consulta espiritual todos os dias, a partir das 8 horas e 30 minutos até as 19 horas da noite, em prontidão, atendendo ali o público em geral, ajudando a todas as pessoas, não importa o credo religioso. E a gente não está aqui, como tu disse, para criticar ninguém. Mas o nosso trabalho é baseado no evangelho. É, porque cada um tem, como se diz assim, o conhecimento em determinada área, né? O pessoal que trabalha com essas oferendas, ou coisa parecida, tem e domina este conhecimento, e eu admiro que eles façam, que eles têm esse segmento, né? O senhor tem o segmento da oração, é o qual você domina... Baseado no evangelho. Baseado no evangelho. Então, cada um do seu, cada um, e as pessoas que têm a livre escolha de fazerem e acreditar e confiarem em qual o trabalho que elas queiram, né? Exatamente. Inclusive, por falar nessa questão aí, porque tem muitas pessoas que andam oprimidas, angustiadas, pessoas que andam com problema na vida financeira, né? Pessoas que andam com problema na vida conjugal, amorosa, né? Os laços matrimoniais estão se rachando no meio, o relacionamento não está indo para frente. Isso aí acontece porque são sintomas espiritual na vida das pessoas. Por ocasião dessas questões aí que as pessoas estão sofrendo na vida conjugal, na vida financeira, está tudo amarrado, a plantação não vai para frente, não vinga, as finanças andam apertado, a criação acaba perecendo, morrendo, isso tudo são sintoma espiritual. Por esta questão, Deus tem me dado, Geraldo, uma visão para realizar, agora no dia 29, dia 30 e dia 31, a peregnação do bálsamo santo de Israel. O que é esse bálsamo santo de Israel? Nós não vamos estar trazendo um bálsamo lá do estado de Israel. Bálsamo, ele é um óleo ungido, e ele é de Israel por quê? Porque, segundo a Bíblia, no capítulo 32 do livro de Gênesis, Jacó, que era filho de Isaac, Isaac filho de Abraão, ele teve uma peleia ali com o anjo porque ele estava com medo, ele estava vivendo uma situação difícil, que o Exaú estava perseguindo ele, que era irmão dele, e vinha com 400 homens contra ele e a sua família. E ele, atravessando ali o vale de Jaboque, a Bíblia diz que ele teve a noite toda ali, e apareceu um anjo do Senhor. E havia a promessa de Deus que Deus iria multiplicar a sua descendência, Deus iria lhe abençoar, e naquela noite, ele achando que era o seu irmão no primeiro momento, e logo depois ele viu que era um anjo porque tinha uma força superior, uma força extrema. E ele ali, quando ele viu que era um anjo, ele se agarrou naquele anjo e não soltava aquele anjo de jeito nenhum, e o anjo empurrava ele, e assim foi a noite toda, aquele embate, aquela luta, né? E ali um momento, estava subindo já a alva, estava amanhecendo, e o anjo tinha que subir. E Jacob viu que ele estava lutando diretamente ali, com Deus, né? E ele queria ser abençoado. Então ele insistiu, né? Ele queria ser abençoado, ele queria receber a bênção, porque ele sabia que a única maneira dele vencer aquela luta, aquela diversidade, que é questão familiar que ele tinha com o irmão dele no passado, não vou entrar no detalhe, né? Ele ali, ele sabia que somente Deus o abençoando, que ele ia conseguir aquela vitória. E ali, por que Israel? Porque ali, naquele momento, o anjo quebrou a juntura da perna dele, diz a Bíblia Sagrada, você pode ler, o pessoal pode ler, que você vai averiguar isso, né? E ali, o anjo o abençoou, porque ele, como príncipe, está escrito na Bíblia, lutou com Deus, né? E lutou com os homens e prevaleceu. Como é que ele prevaleceu? Na insistência, e é isso que importa. Tem ido muitas pessoas, tem insistido, se a gente quer ser abençoado no casamento, na vida financeira, tem que buscar a presença de Deus. Desde ali, mudou o nome de Jacó, ele não se chamou mais Jacó, ele se chamou Israel. Então, o bálsamo santo de Israel é uma questão de fé. Toda pessoa, né? Que se coloca na presença de Deus, que busca a Deus, ele é uma pessoa que está agindo na fé. E é a fé que remove as montanhas e as tribulações. Por isso que Deus tem me dado esta visão para o dia 29, 30 e 31 deste mês de março, estar realizando a peregrinação do bálsamo santo de Israel, onde nós vamos estregar esta proteção ungida e abençoada para a libertação espiritual das pessoas. Muito bem. Reverendo Silveira, o seu trabalho, ele fala em quartas, sextas e domínios, às 14h30. Eu posso dizer para as pessoas entenderem como seriam os momentos de culto? Claro. É essa... Tal qual, como você diz, o seu trabalho é uma... Podemos dizer como uma igreja, uma... É um culto. Tanto que é uma... Você veja que a gente... O pessoal vai... O público vai ali, o senhor faz a pregação, o senhor faz aquela hora, no mínimo, que é normalmente que usa, né? Nós chamamos concentração de fé. Concentração de fé. Porque o pessoal se concentra ali em busca da presença de Deus com a finalidade de ser abençoado, com a finalidade de ser liberta da macumba, da feitiçaria, da inveja, do mau olhar. Por isso que nós temos os anúncios que nós falamos exatamente nestas questões aí dos males espirituais que vêm atingindo a vida das pessoas. Esta é a finalidade. Reverendo Silveira, nós temos que correr rápido, né? Mas é o seguinte, você falou desânimo, criação, e parece que, né, tudo que a gente tem pessoas e a gente tem conversado com elas, tudo aquilo que eu boto na mão parece que murcha, seca, não vinga, não vai pra frente. Como é que está esse poder dentro desta pessoa de ver ele mesmo desanimado, ele mesmo pra baixo, ele mesmo sem iniciativa, sem energia? O que que faz isso na vida de uma pessoa? Isso exatamente é o mal espiritual. A pessoa se torna vítima, né, da inveja, do mau olhar, por intermédio da inveja, do mau olhar, de pessoas que não buscam. E nem interrompendo, mais uma vez, e como que isso chega até esta pessoa? Ah, era uma pessoa boa, era uma pessoa alegre, uma pessoa divertida, uma pessoa próspera, né, eu tinha ânimo e vontade de fazer as coisas. Como que isso chegou nessa pessoa e transformou esta pessoa naquela pessoa deprimida, aquela pessoa pra baixo, aquela pessoa que o erro, digamos, a desgraça faz parte da vida dela? Sim. A pessoa, conforme você falava, a pessoa era uma pessoa que se dedicava ao serviço, de repente desanda tudo. A pessoa anda desanimada, não tem mais desejo de fazer as coisas, no caso da mulher, não tem o desejo de fazer o seu trabalho, seja na cidade, trabalhar profissional, o homem também, desanimado, a pessoa não consegue fazer a lida cotidiana, vai pegar no cabo da ferramenta lá pra trabalhar, que nós dependemos muito da zona rural, né, e anda desanimado, desacursoado, por quê? Porque está sendo vítima do mal espiritual. E este mal espiritual, ele entra por intermédio de inveja, de o ditado popular, olho grande, que as pessoas entendem, olho grande, olho grosso, enfim, conforme a pessoa entender. E aí aquela pessoa ali que não busca, a pessoa que não busca a presença de Deus, de repente olha pro fulano, esse cano, olha lá, aquele lá está plantando fumo, aquele lá está plantando batata, soja, e está indo tudo bem, e comigo não vai bem, e de repente entra aquela inveja, aquela pessoa começa a ter uma raiva daquela que tem prosperado. De repente ali que já começa a atrasar tudo, a plantação começa a andar pra trás, a criação começa a morrer, as coisas começam a perecer na vida da pessoa, já começa a surgir intriga, discórdia no casamento, na família, antes a pessoa tinha ânimo pra trabalhar, não tem mais ânimo, por quê? Foi vítima da inveja, do mau olhar, da carga negativa. Tem que buscar a presença de Deus pra ser liberto disso. Pra nós fechar, como é que as pessoas se protegem pra não entrar nesse ciclo? Exatamente, que eu afirmei agora, a pessoa tem que buscar a presença de Deus. Por esta questão, eu me encontro aqui na cidade de Canguçu, repito o endereço, Rua General Câmara, número 980, fundos da loja Fubra ao lado do Detran, educatório de registro civil. Pra, sempre uma palavra para concluir, então quer dizer que as pessoas que estão bem também precisam ir pra se manter. Claro, porque pra não se tornar vítima da inveja, do mau olhar, né, pra que a pessoa tenha uma proteção. Por isso que nós vamos realizar esta peregrinação do Bálsamo Santo Israel pra entregar esta proteção, esse óleo ungido, pra pessoa ungir a casa, se ungir contra a enfermidade e o mal, pra que Deus assim o abençoe. Muito bem. Reverendo Silberto, obrigado aí pela sua presença e que você possa sempre contar com a gente e as pessoas que sintam a necessidade ou despertando seus corações, olha, eu acho que eu encontrei uma porta pra solução dos meus problemas todas as quartas, sextas e domingos às 14h30 e diariamente o atendimento a partir das 8h, né, até as 19h, 8h da manhã até as 7h da noite. Telefone pra contato? É, telefone pra contato e também meu WhatsApp, mesmo número, DDD 053 999 34 84 35 As pessoas podem me ligar, me mandar uma mensagem, eu retorno, enfim, como a pessoa achar melhor. Ali estamos, ali, para atender o público em geral. Quero agradecer, Geraldo, por mais esta oportunidade que aqui o grupo da cultura aí tem nos concebido. Muito obrigado aí por este momento, esta entrevista e que Deus abençoe a todos de uma forma em geral. Começais Fonseca e nós retornamos na sequência do nosso programa. oito horas e quarenta